Essa noite eu vou sair por aí, vou beber, vou dançar, vou me divertir Não quero estar preso a ninguém Eu não quero me iludir com alguém que não gosta de mim Eu não quero me entregar Você tem um coração de aço que não soube me amar Vou buscar um alguém Que me dê todo o seu carinho e me ame também Essa noite eu vou sair por aí, vou beber, vou dançar, vou me divertir Não quero estar preso a ninguém Com certeza você vai me implorar Me pedir pra não ir e contigo ficar Mas chega já é tarde Vou curtir Eu não quero me iludir com alguém que não gosta de mim Eu não quero me entregar Você tem um coração de aço que não soube me amar Vou buscar um alguém que me dê todo o seu carinho e me ame também Essa noite eu vou sair por aí, vou beber, vou dançar, vou me divertir Não quero estar preso a ninguém Com certeza você vai me implorar Me pedir pra não ir e contigo ficar Mas chega já é tarde Vou curtir Mas chega já é tarde Ou curtir Ou curtir Ou curtir Ou curtir Ou curtir Obrigado.